Quem tem astigmatismo precisa usar óculos? Pessoal, o astigmatismo é quando a córnea tem um formato irregular. A córnea é a parte da frente do nosso olho e ela faz com que a luz, os raios solares cheguem e formem uma imagem adequada na retina. Se ela está um pouco distorcida, a gente chama de astigmatismo. Então, se o astigmatismo for pequeno, o que é um astigmatismo pequeno? 0,25, até meio grau, você não precisa ficar usando óculos direto. Você vai usar o óculos mais de acordo com a sua necessidade, é um óculos de descanso. O óculos de descanso é mais quando você está no celular, no computador, lendo alguma coisa ou exposto a algum ambiente que tem muita luz. Já se o astigmatismo é maior do que meio grau, aí já precisa ficar usando o óculos direto porque já tem uma dificuldade maior para enxergar. Nesses casos, o óculos só deve ser retirado à noite ou antes de dormir. O astigmatismo, a gente só consegue corrigir ele através de cirurgia. O óculos, ele não vai fazer com que o grau diminua, mas ele faz com que você tenha facilidade para enxergar e também não tenha dor no olho nem dor de cabeça. O óculos, ele não vai fazer com que você tenha dificuldade. O óculos, ele não vai fazer com que você tenha dificuldade. O óculos, ele não vai fazer com que você tenha dificuldade. O óculos, ele não vai fazer com que você tenha dificuldade.